Recentemente, MC Loma se tornou mãe e a identidade do pai de sua filha passou a ser alvo de muita curiosidade dos fãs, já que a artista nunca quis revelar o nome do pai de Melanie, que tem dois meses de vida. Alguns chegaram a apontar que o pai da filha de MC Loma fosse o surfista Flávio Nakajima, de 35 anos. Mas ele negou o assunto e pediu para que os fãs da artista parassem de cobrá-lo para assumir a menina. Após algum tempo, MC Loma mesmo se pronunciou e disse que jamais iria revelar o nome do pai de sua filha, porque ele não é presente na vida da bebê. Segundo ela, o rapaz teve vergonha da gravidez e pediu exame de DNA para confirmar a paternidade. Desde o início da gestação, a cantora disse que não iria divulgar o nome do homem.